É encantador trabalhar com quem tem fibromialgia. Então, tem a fibromialgia mais tranquila de trabalhar e tem fibromialgia mais complexa. Por quê? Cada caso é um caso. Não é porque é fibromialgia que o tratamento para uma cliente é o mesmo da outra. É completamente diferente. Por isso que é importante aprender a estudar o cliente. Super fácil trabalhar com fibromialgia. A facilidade, você vai alcançar essa facilidade treinando-se, aprendendo a analisar pessoas, aprendendo a observar isso, aquilo. Aí você vai pegar o jeitão, o quanto a pessoa reclama da vida, o quanto ela não concorda com as coisas. Entrar no mundo das dores emocionais tem que ser com muita sutileza, com muita delicadeza. Eu só entro no campo emocional do meu cliente quando eu enxergo a porta aberta. Quando eu percebo que ele está me dando mais possibilidade. Se eu não vejo essa porta aberta, eu não entro de jeito nenhum. Eu vou comendo pelas beiradas. Sabe aquela coisa de comer pelas beiradas? Eu vou indo pelas beiradas. Quando o cliente está mais aberto, mais receptivo, eu mergulho no iceberg. Se o cliente está muito na defensiva, eu vou pelas beiradas. E ir pelas beiradas quer dizer o quê? Que vai precisar de mais sessões para ajudar efetivamente o cliente. Então, tem clientes que com... Eu preciso de seis, sete sessões para ajudar. Tem clientes que com duas sessões, três no máximo, o cliente já está super bem. Ah, mas então eu vou esticar a sessão. Eu vou esticar para sete sessões para eu faturar mais o cliente. Não. Eu não sou adepto a isso. Eu acho que isso é antiético. A confiança que o seu cliente deposita em você é aquilo que você precisa para dar o próximo passo. Se eu percebo que o cliente não está muito confiante ainda em mim, se ele não se entregou para a terapia, eu não vou forçar. Ah, mas como que eu metrifico isso? É sensibilidade. É sensibilidade. Se eu vejo que o cliente está muito na retaguarda, eu não avanço. Se o cliente começa a se expor, eu avanço aos poucos. Entendeu? Aí dessa forma você faz a forma correta. E outra dica. Essa parte emocional, o que eu faço? Isso aqui é uma dica para quem está no mágico. Então, quando eu percebo que o cliente, por exemplo, pessoas próximas, é mais difícil trabalhar. Porque você tem uma intimidade com a pessoa, você sabe a história dela, ela sabe que você sabe a história dela, ela sabe que não adianta ela ficar falando coisas que não são verdades, porque você é próximo, ou você é amigo, ou você é parente, coisa e tal, e não adianta ela ficar falando coisas que ela sabe, que você sabe, que ela sabe, que você sabe. Então, quem é parente, ou é um amigo, ou isso, aquilo, é mais, eu não diria mais difícil. Eu diria que é um pouquinho mais trabalhoso. Mas aí que tem um lance muito legal, é você se posicionar como terapeuta. E como que você se posiciona como terapeuta frente a uma pessoa que é muito próxima? Que até ontem, eventualmente, vamos dizer, até ontem você não era terapeuta, agora você é terapeuta. Como é que ela vai te enxergar como terapeuta? E não como amiga ou parente? É difícil. Então, a sua postura tem que ser uma postura de terapeuta. E não de amiga e não de parente. Essa cisão momentânea é um pouquinho difícil, mas quando ela perceber em você que você já não é mais a marineia de ontem, é outra marineia que está aqui, ela vai te dar mais atenção, mais ouvido, e vai compreender que você está lá como terapeuta, e não como amiga ou como parente. Então, para esta situação, em todos os casos, o que eu faço? Eu não falo para a cliente, hoje nós vamos trabalhar a parte emocional. A partir de hoje, você já está melhorando a dor física, a partir de hoje, a gente vai trabalhar a parte emocional. Você falar isso, a pessoa vai com as sete chaves lá e fecha todas as portas. e joga a chave bem longe para você não achar. Então, você, os alunos meus, alunas minhas, que estão no MAD, quando for trabalhar a parte emocional, você simplesmente faz. e no final da terapia, faça a avaliação. Como que você está hoje? Melhorou? Ah, hoje eu já estou super melhor. Ah, que bom. É aquilo que eu... Tem coisa que você não precisa falar para o seu cliente. Ó, hoje eu trabalhei em você a parte emocional, tatatá, 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 tatatá. É necessário? O que o cliente quer? O cliente quer resultado. Então, entregue o resultado. Por exemplo, a sua cliente é, né, irritada, ah, né, já de bate-pronta assim, a gente já identifica que provavelmente ela está no elemento madeira. Então, a visão terapêutica é ter uma visão amplificada do nosso cliente. Por isso que tem que estudar o cliente, analisar o que está ocorrendo que está desencadeando outra coisa. E aí você vai na fonte trabalhar. Senão você começa a trabalhar só no efeito e não trabalha na causa. Tá? E aí você vai na fonte que está desencadeando outra coisa. E aí você vai na fonte que está desencadeando outra coisa.